Olá pessoal, estamos aqui na Fazenda Sempre Viva, em Maraú, Bahia, acompanhando os nossos plantios aqui de mogno africano e de eucalipto. Hoje são dia 19 de março de 2024, essa quadra aqui é de eucalipto. É impressionante o desenvolvimento desse eucalipto aqui na nossa região, especialmente aqui nessa fazenda, que esse plantio aqui tem menos de três anos de plantado. Então observe que a sua grande maioria já alcançou nove metros, mais ou menos, de altura. Aqui a gente recentemente fez uma roçada mecânica, como aqui é uma parte que tem muita pedra, a gente não consegue fazer de uma forma mecanizada com trator, então a gente fez aqui com a roçadeira manual. Fizemos, quebramos aqui e observe que o desenvolvimento das árvores é impressionante. A gente fez o espaçamento aqui de três por três. Minto, o espaçamento aqui foi quatro por quatro, não foi, Maico? Foi. Só confirmando aqui, o espaçamento foi quatro por quatro. O incrível é o tamanho delas. Observe aqui, comparando uma pessoa. A sua grande maioria aqui já passou de nove metros. Esse eucalipto aqui é interessante porque ele tem uma desrama natural. Então como objetivo, na verdade, nosso aqui é postergar o seu corte para transformá-lo em madeira, em serraria. Então a gente minimiza bastante a nossa mão de obra. Agora o interessante é que ele tem uma uniformização. Você vê que mais ou menos todos estão na mesma altura. Entre oito e dez metros de altura. Nós vamos fazer agora uma adubação. Carregado mais no fósforo. Porque aqui o solo nosso aqui é muito fraco, o fósforo. E vamos fazer também a aplicação de herbicida. Geral, quando essa braquiária começar a crescer. Mas aqui vocês dão para ver que realmente o desenvolvimento é fantástico. Valeu, minha gente. Só para a gente deixar registrado aqui. Nosso prático de eucalipto comendo de três anos de plantada. Olha que árvore gigante. Valeu.